Responderá a letra, quem sabe? Gilmario Vemba, Mr. Fila da Coda Colele! 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 Por menos pensei isso aqui O que, o que? Agora aí já fica mais difícil Sabes o que é que eu preciso dizer? Elogia à camisa Não estava a perceber Que bela camisa, Gilmario, mas tens uma t-shirt Colele! Não, é o Colele, mojinho que avisa Sabe se dormiram bem, se estão em condições Tranqui Estão com saúde, porque sei que vocês acordam muito cedo E a vida normalmente sendo, epá, é mais difícil do que pensar E já não vamos para novos, não é? A não ser que tenha rindo os milagres das 5 da manhã Isso aí é outra coisa Bem, vamos já responder a letra Hoje vamos falar com os 4 e meia Com a música Olá, Solidão Viz das nuvens lá Saltei sem olhar Crendo que no fim Seria tudo bem Epá, temos aqui Esta é a música, não é? Os 4 e meia Olá, Solidão Quem já estranha, porque eles já são 4 e meia Não é? Não há praticamente Solidão dentro do grupo Já que eles estão Já são em número, não é? Se é grupo Epá, Solidão já é raro Mas quem será o meia, não é? Epá, não sei Vamos tentar medir todos e saber quem é o meia Não é que é o meia Às vezes era só um grupo que foi criado às 4 e meia Também pode ser isso Agora não sabe se é da tarde ou da madrugada Mas isso eles como grupo vão saber Agora A música começa é para fins das nuvens lá E eu tenho uma pergunta para saber Só saber quanto é que está o lote nas nuvens Porque Lisboa está muito caro e eu não Vou estar Hoje que eu não vou conseguir Tendo em conta as vistas também lá em cima não deve estar barato Epá, não sei Não sei Como não há muita gente assim praticamente a fazer da nuvem lá Epá, é uma zona Que se calhar está boa E depois ele diz aí que saltou sem olhar Não é? Crendo que no fim saíra bem Epá, é das nuvens Muito alto, né? Mesmo que você tivesse a olhar Provavelmente não ia sair bem Não ia sair bem Estavas com paraquedas? Não, não Mesmo com paraquedas não é qualquer pessoa que salta de paraquedas Aliás, quando vocês vão fazer aquelas aventuras De saltar de paraquedas Nunca vai acontecer comigo Nunca vai acontecer comigo Não, comigo também não A não ser que o país esteja mesmo em guerra E nós precisamos saltar Para poder sobreviver a algum outro lado Mas agora sim Mesmo por vontade espontânea não Certo E continuam as quatro e meia Não é? Com a sua solidão É aqui onde eu me pergunto Se os quatro e meia estão justamente a falar de solidão Ou só querem mesmo só gabar Se é questão bem de vida Primeiro é que tinha um lar nas nuvens Agora tem um sítio com vista para o mar Epá Porque tem aquelas pessoas que querem narrar a sua tristeza Mas na verdade Estão a gabar-se da boa vida que tem Aquele teu amigo que vem reclamar que a vida está mal E que está em sofrimento existencial Mas tudo o que faz na vida é viajar Ir para Paris Ir por aí Andar pelo mundo Visitar museus É uma pessoa Olha, aluguei um jato É verdade Estou mal, Pedro Mal O que eu fiz com a minha vida foi alugar um jato É a pessoa que se queixa que a gasolina está cara Já viu o meu jato privado agora gasta imenso É, o jato privado Epá, já vejo como é que está os combustíveis Estive a passear, só vi museu Fui à Itália, fui à Grécia Estive nas Ilhas Caimãs Nem sei onde é que fica isso Mas epá Também não Então acho que os quatro e meia dessa música Eles falam sobre solidão Mas ao mesmo tempo estão a gabar-se da qualidade de vida Primeiro tem um olhar nas nuvens Vista maravilhosa Como se não bastasse Ainda vem dizer que tinha um lugar com vista Para o mar Qual é que acha que é a casa principal e a de férias? Epá, eu não sei Eu acho que a de férias deve ser por vista para o mar Capaz É capaz de ser por vista para o mar Porque a tua casa principal você não quer ser incomodado Então essa deve ser a das nuvens Claro, claro A da praia deve ser mais para contigo É a segunda habitação E continuam, né? Continuam Epa, aqui eles continuam a gabar-se Estou a concordar contigo, sim Continuam a gabar-se Que epá, vou, reentosseu Eu não sei se foi de jato Ou se foi mesmo só um charro com qualidade Porque Angola tem uma boa liamba de malandes Que dá o mesmo efeito Você depois de fumar aquilo Você voa para tudo quanto é canto Então eu não sei Mas já viste a confiança dele? Tudo era só o meu E que não era, iria ser Iria ser Mas ele está lançadíssimo Está lançadíssimo A música vem te dizer que Olá, solidão, estou a sofrer Mas no fundo, no fundo Os quatro e meia estão a gabar-se Que a vida está a correr bem Aliás, vão esgotar o estado em Coimbra A vida também é muito bem Não se pode encaixar, não Não pode encaixar Tem um lar nas nuvens Tem um sítio com vista para o mar Vou rentinho ao céu E tudo era deles Até o que não era, iria ser Iria ser, é verdade Provavelmente nós teremos novos donos Não sei se sabe qual é Tudo que não é deles, vai ser deles Andamos nós a cantar esta música Todos tristes Todos tristes Afinal, eles têm uma grande vida E ainda continuam Continuam Olha em volta agora Estou sozinho Não liguei as placas No caminho Nem parei para perguntar A direção Definitivamente Os quatro e meia estão a gabar-se Do dinheiro que tem Porque quando ele diz que olho em volta Estou sozinho Ele está a falar de uma verdade Que é o único sítio onde você pode morar Olhar em volta Está sozinho Claro E ele nem sequer parou para procurar a direção Porque tudo é deles Exato Não há Para que ter platas E o que não é vai ser O que não é vai ser Então esta música toda Vem dizer que Olá solidão Estou sozinho a sofrer Mas afinal eles estão só numa área VIP da vida Que quando você está na área VIP Há menos confusão Há menos gente Então é normal que você se sinta Um bocadinho sozinho Um bocadinho na solidão Porque eles têm um lugar nas nuvens Se você quer visita Não pode morar na nuvem Estou sozinhos porque eles não têm a vida dos comuns mortais Não, não têm um lugar na nuvem Tenham outro com vista para o mar Vão retirar o céu E tudo que existe era deles O que não é também iria ser E depois dizem que olhem em volta Estou sozinhos Estão a viver dentro de uma idade Não sei quantos Isto é um grande grande abuso Pois é É um abuso É um abuso Não podem continuar a dizer que esta música reflete Porque há quem ouve esta música e fica triste Mas se reparar no fundo No fundo No fundo É só alguém agabar-se das qualidades que tem na sua vida Uma casa nas nuvens Obrigada, João Mário Nem é o mais que tem Que tem 200 bilhões Espera, uma casa nas nuvens Uma casa junto ao mar Uma casa de praia Mas vem o Imi E o merdado E o merdado Porque quando a gente fala Voei Voei Renta ao céu Isso é jato Jato ou boa droga Ou droga, exatamente E, é pá, assim Isto no fundo é uma É uma graça de felicidade É uma graça de felicidade Porque se fosse um comum mortal Não ia, obviamente Olhar para o lado Sentir que está sozinho Porque não ligou as platas Porque hoje em dia tem o Waze Sim, sim, sim Claro, claro Isto não é tristeza Isto é ostentação de riqueza É ostentação Estamos a ouvir aqui uma música De um rico triste Exatamente Estamos muito revoltados agora Agora estou revoltado Aliás, eu começo a questionar Se solidão é de facto aquilo Que a gente acha que é Na volta é o nome da namorada Exatamente Maria Antônia Solidão Em nome da herdade Olá, solidão De tão grande que é Escrita à porta num azulejo Exatamente Herdade Solidão Responder à letra Quem sabe? Jamário Vimba Mister Fila da Goda Olha só